E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje mais um vlog Hoje é dia de quê? Hoje é dia de arrumar o meu quarto Dia de dar uma faxina, uma geral Tirar tudo do lugar E vamos lá Ai meu Deus do céu, já tô até cansada Porque no caso Essa introdução eu tô gravando depois Então eu já fiz isso Tudo que vai passar aí pra vocês E eu tô morta de cansada E é isso aí gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo Já deixa logo o meu like aqui embaixo Comenta o que você achou do vídeo E se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito Tá bom? Beijo E vai ficar passando tudo aí pra vocês, tá bom? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.